Eu pedi ao ChatGPT, a inteligência artificial que anda famosa por aí, para escrever a abertura desse bloco sobre virtudes e armadilhas dela própria. O robozinho mandou assim. Como garantir que a inteligência artificial seja usada de maneira justa e responsável? Como evitar que perpetue preconceitos e discriminação? Como equilibrar o potencial para melhorar a produtividade com a necessidade de proteger a privacidade dos indivíduos? São apenas algumas das questões que vamos explorar. Nesse bloco do Provoca, com o pioneiro da internet, Demi Guetico. Gostou do textinho do ChatGPT? Muito bom. Ele mandou bem. Só que eu achei que ele ficou na defesa, né? Ficou cheio de perguntas e éticas. Como que a gente deve tratar esse robozinho que anda assustando algumas pessoas? Vamos começando por GPT. Que papo é esse? Que sigla que é essa? Então, geração automática de texto redundante. De alguma forma, ele preenche buracos e gera um texto coerente. E é um texto surpreendentemente bom em português. Se você usar o GPT, você consegue excelentes respostas em português. Escritas, em geral, em melhor português você encontra no sujeito médio por aí. E treinado quer dizer que alguém treinou esse algoritmo. É, ele é treinado em cima de uma enorme base de dados. Quer dizer, ele lê os dados lá em português, certamente, e tenta montar textos razoáveis, como também tem em outras línguas. Então, esse é um negócio, de fato, surpreendente. Eu me lembro de um programa chamado Elisa, dos anos 70 e pouco, 80, em que conversava com você em caracteres, em máquina de escrever. Mas era, evidentemente, não passaria no teste de Turing. O teste de Turing é um teste que você testa para ver se você está falando com um humano ou com um não humano. Ou uma máquina, que é da década de 50, é bom lembrar. A inteligência artificial é um tema antigo. Mas eu, sinceramente, hoje, se eu tivesse que testar alguém via teste de Turing e esse fosse o chat GPT, eu não sei se eu conseguiria resolver se é homem ou máquina. Saber se você estava conversando com uma máquina ou com uma pessoa. Você teria que fazer alguma pergunta capciosa para poder chegar a essa conclusão. E você fez? Eu fiz algumas perguntas estranhas. A gente troca muita mensagem, nós dois somos muito fofoqueiros, né? E você fez um teste com Hamlet e Macbeth, não foi isso? Você pegou ele no erro. Eu peguei ele no erro porque a frase era o seguinte. Eu tenho uma frase que era do Macbeth e eu perguntei qual é a frase mais famosa disso aí. Mas ele pegou a frase e descobriu que era do Shakespeare. E daí, provavelmente, ele pegou a frase mais famosa do Shakespeare, que é ser ou não ser. Ser ou não ser e confundiu. E esqueceu que era do Macbeth. Quer dizer, e mais que isso, isso é um erro até, digamos, humano. Tem um teste que eu fiz uns tempos atrás, está por aí também, que é o seguinte. Ele faz a seguinte pergunta para o chat GPT. A mãe de Tereza tem quatro filhos. Mário, João e Alberto. Qual é o nome do quarto filho? E eles erraram. Eu não sei qual é o nome do quarto filho. Quando é óbvio que é Tereza, se a mãe de Tereza tem. Mas um homem também erraria nisso. Isso é um erro muito humano. Quer dizer, ele esqueceu aquele tema porque ele fixou em quatro. Tem uma pergunta também, boba, por aí, dizendo o seguinte. Quem põe o ovo maior, a galinha ou a vaca? E ele responde, a vaca. A vaca tem um ovo muito maior que o da galinha. Porque... Isso é para a gente ficar animado ou desanimado? Não, não. Isso já constatou. É para ficar bem preocupado. É para ficar preocupado? Bem preocupado. Bem preocupado. Em que nível? Olha, vou te dar um exemplo. Eu tive uma ideia de fazer uma inversão numa frase famosa do Marx. A história se repete duas vezes. Primeiro como tragédia, depois como farsa. E eu perguntei para o chat de EPT, só com essa frase o que era, ele falou que era do Marx, em cima do Hegel, excelente discussão. E daí eu inverti, dizendo, bom, será que a IA não vai ser o que era antes uma farsa, que agora vira uma tragédia? Então, você tem um monte de exemplos que eram filmes de ficção científica, o Hall 9000, etc. Sempre foi considerado, evidentemente, ficção. 2001, que é de 68 esse daí. 2001, mas era um espaço, exatamente. Então, o Hall era um computador de lá. Então, essas coisas aí sempre foram uma farsa, no bom sentido, uma ficção. Será que isso vai virar uma tragédia? É uma inversão da frase do Marx. E ele? Ah, ele falou que sim, existem riscos. Não, evidentemente ele não assumiu. Ele admitiu. Ele admitiu que a inteligência artificial pode trazer grandes riscos. Precisamos tomar cuidado com isso. Eu pedi para ele que ele listasse alguns casos em que a inteligência artificial, digamos, materializou ideias anteriores. Ele citou um monte, redação automática, ajuda de redução de problemas, diagnóstico médico. Você pode pedir diagnóstico médico hoje para o chat de PT. Isso não é um grande risco? De repente, digamos que ele erra o diagnóstico. O que você vai fazer? Até carro autodirigível é um grande risco. Qual é a ética por trás disso? Isso. Então, a gente vai engolindo isso e vai normalizando coisas que a gente antigamente consideraria esquisitas. E com isso, passo a passo, a gente vai indo num mundo que eu não saberia distinguir para onde ele vai exatamente.